No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês os meus novos perfumes da Paris Elises. Essa é uma marca importada que eu não conhecia, que conhecia agora recentemente, e acabei pegando um pouquinho de gosto, principalmente pelo seu custo-benefício, já que ela tem produtos muito baratos, produtos entre R$40, R$50, R$60, R$70. São perfumes bem baratinhos, que talvez entregam uma qualidade boa. E hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre esses dois que eu comprei. Então, eu vou mostrar eles aqui primeiro, depois eu vou falando um pouco mais sobre eles. Então, bora abrir a caixa aqui. Então, eu fiz os meus pedidos aqui no Mercado Livre, tá? Chegou muito rápido. Eu quero também dizer aqui que esse vídeo não tá sendo patrocinado, nem pelo Mercado Livre, nem pela Paris. Mas eu queria falar aqui que chegou muito rápido, tá? Eu pedi ontem, no sábado, chegou hoje no domingo, então tem nem o que falar. Então, bora abrir essa caixinha aqui pra gente ver os produtos. Consegui abrir a caixa aqui. Queria dizer que tá bem embalado também, tá? Vem com aquelas fitas, com as linhasinhas e tudo mais. E bom, aqui vieram meus dois perfumes, tá? Então, veio aqui com isso aqui pra proteger. E aqui está o primeiro, que é o Amber Caviar, né? Ou caviar Amber, enfim. Esses perfumes que, assim, eu já dei uma experimentada em um lugar aqui perto de casa. Então, eu já senti um pouquinho a fragrância deles e acabei gostando. E o outro é o Vodka Limited Edition, tá? Esse outro perfuminho aqui, que eu também acabei gostando. Eu nem ia experimentar esse, experimentei e gostei. Bom, então, como eu comentei, chegou super rápido e também chegou certinho, tá? São exatamente esses produtos que eu pedi, tá? Aqui a validade deles estão até 2027, esse daqui. E o outro até também 2027. Então, os dois perfumes estão aqui. Eu vou tirar eles aqui da embalagem e vou comentando pra vocês a respeito da fragrância deles. Então, eu vou começar aqui com o Vodka Limited Edition, tá? Então, já abri aqui a embalagem dele. Vou mostrar pra vocês aqui o frasco, né? Esse daqui é o frasco dele, tá? Um frasco que eu acho bonito até. Ele é um preto fosco, escrito Vodka. Aí tem aqui meio... Com essa outra pintura aqui, que eu não sei o nome aqui, meio brilhante aqui. Limited Edition. Fares Elises. Enfim, bem bonito, tá? Bem bonito, ele é todo preto. E esse daqui, quando eu senti o cheiro dele, eu achei mais intenso do que o outro. Ele também é um pouco mais frutado, talvez. Eu vou colocar aí, em algum lugar aí na tela, toda a linha olfativa, fragrâncias. Enfim, eu não entendo muito bem de perfume, tá? Pra ser sincero com vocês. Eu sou mais aquele tipo de consumidor que gosta muito de experimentar muitos produtos. E ir ali sentindo, ver o que me agrada. Principalmente pra perfumes, que é algo muito difícil. Até mesmo pra dar de presente, por exemplo. Eu não consigo dar perfume de presente, a não ser que a pessoa escolha o perfume. Eu acho que é algo muito único. Eu mesmo, eu experimentei um dessa mesma marca aqui, que muita gente elogia. Muita gente gosta muito. Que é o Billion. E, sinceramente, eu não gostei dele. Eu sei que muita gente gosta dele, mas eu não gostei. Eu achei ele muito doce. Ele tem um cheirinho de ball house de uva. Não me desceu. Já esse daqui, eu gostei. E eu queria falar um pouquinho dele com vocês. Bom, então eu peguei uma colinha aqui pra ir falando pra vocês algumas coisas. E depois eu vou falar a minha opinião, o que eu senti desse perfume. Então, o Vodka Limited Edition possui toque de bergamota levemente suavizado por uma lavanda. Uma partida extraordinária. Ao longo do tempo, o aroma se intensifica com a presença das folhas de genário e do coentro. Trazendo uma sensação de frescor e plenitude à pele. A jornada olfativa é concluída com uma base amadeirada de cedro e ambar. Que fazem com que a fique gravada na memória de um homem refinado e elegante. Então, eles dão aqui também uma dica, né? Aplique o perfume sempre com a pele limpa. Permitindo que a fragrância se desenvolva, se torne parte da sua identidade olfativa. Então, basicamente ele tem bergamota, lavanda, folhas de genário, coentro, amadeirado de cedro e ambar. Então, são cinco ali mais ou menos principais. O que eu vou fazer agora é espirrar aqui no braço e vou falar pra vocês o que eu sinto, tá? Depois que eu espirro esse perfume. Então, vou jogar aqui no braço. Duas borrifadas. Não vou esfregar o braço. Vou dar só uma chacoalhada aqui. Não sei se isso ajuda. Mas, enfim. Olha, eu sinto realmente um pouco fresco. Eu sinto aquele cheiro meio gelado, sabe? Não gelado, mas é um frescor mesmo. Junto com um toque mais refinado. Ele me lembra um pouquinho aquele cheiro de pai. Eu sei que é meio estranho isso, mas muitas pessoas vão ter isso na memória. Cheiro de pai, cheiro de tio. Mas, ao mesmo tempo, um pouquinho mais refinado, sabe? Não é aquele negócio que puxa tanto pra um comum. Mas que, ao mesmo tempo, tem um cheiro agradável. Você vai sentindo. Parece que vai melhorando aos poucos. Ele fica forte. Depois, ele dá uma diminuída. Sendo bem sincero, eu não sinto muito a bergamota, eu acho. É um negocinho leve, assim. Talvez essa bergamota com a lavanda, eu acho que seja esse toquezinho leve que eu sinta. Amadeirado, sendo bem sincero, eu não sinto tanto. Eu tenho outro perfume aqui que eu sinto muito o amadeirado dele. Porém, esse daqui, não sinto tanto. Porém, é um perfume muito bom. Eu fiz um teste na minha pele, tá? E isso também vai de cada pessoa. Que durou ali, mais ou menos, umas 4 a 5 horas de fixação no meu braço. Isso que foi uma borrifada bem de leve lá, com a amostra que eu testei em outro lugar. Então, com esse daqui, eu vou trazer depois um review de cada um, tá? Falando pra vocês o que eu senti durante, sei lá, um mês usando. Se eu me acostumei. Enfim, vou falar tudo mais detalhado. Hoje é mais uma análise por cima. Então, vamos partir pro próximo. Eu gostei bastante desse daqui. É mais ou menos essa percepção que eu tive. Então, partindo pro nosso segundo perfume. É o Caviar Amber, tá? Eu vi que esse Intense Perfume aqui é só um dos novos lotes. Não sei a partir de quando começou a vir esse aqui. Mas esse aqui foi o que eu experimentei aqui perto. Então, ainda bem que veio esse daqui certinho. Então, vou abri-lo aqui, tá? E vou mostrar pra vocês. Então, esse daqui é o frasco do perfume, tá? Eu acho ele muito bonito. Até meio chique, assim, tá? Ele é meio dourado, com a tampa meio verde. Escrito Amber Caviar aqui. For Man. Paris Elises. Aqui do lado também tem escrito Caviar. Bem bonito, tá? Bem bonito esse daqui. Talvez até mais bonito que a outra. Não sei. Aí vai do gosto de cada um. E eu também vou pegar aqui a colinha pra falar pra vocês o que que ele tem, né? Ou quais são os... O que que ele possui aqui na fórmula dele. Então, para a nossa segunda cola, temos... É um delicioso perfume amadeirado, aromático. Elaborado com notas cítricas, com a bergamota. Toques mais doces, com a lavanda. E a força do sândalo. É um perfume para homens de estilo, feito para homens que sabem o que querem. Basicamente, a gente tem aqui mais um perfume com um toque amadeirado, tá? Porém, esse daqui ele dá um pouquinho mais de ênfase nas notas cítricas. Também levando a bergamota e a lavanda na sua composição. Com a diferença aqui do sândalo, né? Então, ali o outro ele possuía talvez um pouquinho mais de características, assim, de elementos, né? Como ali tinha o coentro, aqui já tem esse sândalo. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, agora vamos dar uma borrifada aqui. Antes eu testei nesse braço. Agora eu vou testar aqui na esquerda. E aqui o meu quarto tá com o cheiro do outro, tá? Então, talvez interfira um pouquinho. Não sei se vai interferir tanto. Porque eu vou borrifar aqui no braço e vou cheirar no meu braço. Mas, enfim. Vocês entenderam. Então... Duas borrifadas também no meu braço, tá? E já tô sentindo o cheiro dele também. Então, vou deixar ele aqui, apoiado. Dá uma balançada aqui no braço. E... Eu acho esse daqui um pouco mais refinado. Talvez eu sinta um pouquinho mais de álcool nele. Não sei exatamente, mas parece que tem um pouquinho mais de álcool. É um pouquinho das notas diferentes. O que eu gosto desse perfume é que ele é mais suave. Eu acho ele mais refinado, mas ao mesmo tempo mais suave. Ele não é aquele perfume super extravagante, assim, que parece que vai passar, vai ficar cheirando. Mas quando você sente o cheiro dele, é bom. Ele é bem mais suave. A hora que você espirra, ele fica aquele... Coisa forte, assim, igual que eu comentei do álcool. Agora já deu uma sumida. Já parece que deu uma evaporada. Agora tá algo bem leve, assim, no meu braço. Bem sutil. Eu gosto disso, tá? Eu não sou aquela pessoa que gosta só de... Nossa, não. Tô cheirando muito forte aqui. Não gosto muito. Principalmente, às vezes, você vai em um ambiente fechado e tal. Não é muito minha praia. Eu acho ele muito bom. E eu não sei explicar exatamente, assim, o cheiro que eu sinto dele. Eu acho que o amadeirado nesse... Talvez seja um pouquinho mais presente. O cítrico dele eu realmente acho mais forte do que o outro. O outro eu realmente acho ele mais fresco, sabe? Ele traz mais um frescor. Esse daqui ele é muito mais algo... Não é nem doce. Mas ele traz uma nota, assim, um pouquinho mais aguda. Não sei exatamente se essa é a palavra. Mas é aquele cheirinho um pouquinho mais doce, suave. Que não é super doce. E que você tem que cheirar um pouquinho mais próximo, assim. Você tem que sentir um pouquinho mais. Não é aquele negócio que você... Talvez esse aqui precise espirrar mais, tá? Pra quem gosta de... Nossa, fazer, assim, um maior cheirão e tudo mais. Mas, enfim... Acho ele bom também. Eu, como falei, eu sou uma pessoa mais comum. Não sou uma pessoa do mundo do perfume. Mas eu gostei bastante desses dois perfumes. Acredito que os dois sejam originais, tá? Eu acho que... Eu acho que tem falsificações desse perfume. Mas como são perfumes baratos e tudo mais... Eu acredito que seja difícil você encontrar uma falsificação. No mais, ele tem aqui algumas coisas aqui sobre biologicamente, né? Natural, álcool. Tem aqui o negócio selinho da Paris. Enfim. Acredito que sejam originais. Eu gostei bastante dos produtos. Saiu muito barato. Os dois juntos. Eu paguei R$90,00 no Mercado Livre. Comprei ontem. Chegou hoje. Eu usei um cupom de R$10,00, tá? Então ia ficar R$100,00. Ficou R$90,00. Mas enfim. Eu acho que é um produto muito bom. Eu gostei bastante. Eu vou trazer pra vocês depois um review mais... É... Inteirinho, né? Um review de cada um separado. E... Bom. É isto. Eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões desse perfume. Logo mais eu trago novos reviews. E é isso. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.